Será que ele é? Será que ele é? Repete. Será que ele é? Será que ele é? Aí tem isso aqui, ó. Fala aí, gente boa! O meu nome é Leandro Lessa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E como vocês sabem, eu tô fazendo a semana do carnaval. Na verdade, duas semanas, tá falando só sobre ritmos de carnaval. E na aula de hoje, eu vou falar sobre a marchinha de carnaval. Que é um ritmo, um gênero muito característico dos blocos de rua aqui do Rio de Janeiro. E eu vou falar um pouquinho sobre essa levada, tá? Porque ela parece fácil, mas é difícil. A verdade é essa. Mas eu vou tentar simplificar aqui, fazer bem devagarinho. E ensinar os movimentos pra vocês tirarem muita onda. E vou deixar aqui duas marchinhas bem conhecidas aqui no Rio de Janeiro. pra vocês praticarem. Mas antes, não esquece de começar esse vídeo já dando like, deixando like aí pra ajudar o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Que assim como você, também gostam de cavaquinho, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moral aí pra gente, tá? Se inscreve aí e clica no sininho das notificações pra você receber o anúncio de vídeos aqui, o aviso. Primeiro que geral aqui do YouTube que ainda não serve. Não esquece também de ir lá no meu Instagram. Olha, Leandro Lessa Oficial. Me seguir, dar um feedback sobre esse vídeo. Falar que veio do YouTube. Tá? E esse user aí é o mesmo do TikTok, lá daquela rede das dancinhas. Eu também tô lá, sempre presente, ensinando o cavaco. E de vez em quando fazendo as dancinhas também, porque ninguém é de ferro. Se você tá vendo esse vídeo, cara, e você não toca nada de cavaco, tá? Você tem muita vontade de tocar cavaquinho. Ou até mesmo você que já toca. Porém, você tá estacionado, tá precisando evoluir, quer chegar no nível profissional do cavaco, mano. Você precisa conhecer o meu curso completo de cavaquinho, que é o Cavaquinho com Leça 2.0, tá? Eu pego a pessoa do zero, do absoluto zero, e vou colocando ela passo a passo até chegar num nível mais alto de cavaquinho, que é o nível profissional, tá? São três módulos dentro de um curso. São módulos iniciante, intermediário e avançado, tá? No módulo avançado eu falo sobre muita coisa que aqui na internet o pessoal deturpa muito, fala muita besteira sobre quadradinhos. Eu quebro todos esses paradigmas no meu módulo avançado, tá? Eu vou ensinar pra vocês de verdade escala, campo harmônico, como treinar o ouvido, tá? E tem que quebrar até algumas coisas sobre campo harmônico, que a galera fala, e eu falo tudo sobre isso lá no meu curso, tá? O curso tem assessoria comigo, tá? Leandro Lessa, grátis, e você só vai pagar 97 pratinhos, 97 reais, e você pode dividir no cartão até 10 vezes, pagar em dois cartões, pagar via Pix, tá? Então você agora não tem mais desculpa pra não evoluir no cavaquim, porque o melhor curso de cavaquim da internet está aqui, é o Leandro Lessa, e eu vou deixar o link lá na descrição pra vocês. Agora vambora realmente pra esse vídeo. Aqui, galera, eu vou fazer primeiro só no rasqueado aqui na mão direita pra vocês se ligarem, ó. Logicamente que vocês vão precisar da mão esquerda aqui pra fazer o acorde preso e o acorde morto, tá? Lembrando que o acorde preso é isso aqui, ó. E o acorde morto é... Esse som rasqueado aqui, é só afrouxar a mão esquerda, tá? Então eu vou utilizar até mesmo o Fá maior pra ensinar essa elevada pra vocês. Tá vendo que eu não tiro o som tão limpo? Vou fazer um pouquinho mais devagar. Um, dois, três. Aí depois você vai desenvolvendo isso, tá? Se você quiser voltar o vídeo e fazer junto comigo, mas eu vou dar um bizu aqui pra vocês. Primeiro, tentem entender a célula rítmica na cabeça, tá? Sendo que você quiser pegar uma batida, uma elevada, né? Você tem que entender a célula rítmica primeiro, ó. Cantar, né? E depois você reproduzir isso no cavaco, tá? E tente fazer isso junto comigo, ó. Aí vocês pegam essa elevada e começam a praticar. Tá vendo a mão esquerda, ó? Dançando. Aí vocês pegam essa música aqui, ó. É a cabeleira do Zezé, tá? É em Fá maior aqui, ó. Deixa eu dar uma passada nela aqui, ó. Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? É isso mesmo, eu acho. Eu acho. Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Né? Dó 7, eu prefiro na marchinha fazer as coisas bem arcaicas mesmo, tá? Fazer esse Dó 7 aqui mesmo. Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Aí vocês façam aqui, ó. Lá, Dó, Fá Dó, Lá Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Repete. Será que ele é? Será que ele é? Aí tem isso aqui, ó. Esse dobrado aqui, tá? Não é dueto. É dobrado, mano. Dueto é quando duas pessoas cantam uma música. Fazem um dueto, né? Isso aqui é dobrado. Porque são o som de duas notas, tá? Aqui, ó. Festaninha, só nas duas de baixo. Que é o Fá 7, né? Será que ele é? Bossa nova Será que ele é? Malmer Será que ele é? É isso aqui, tá? A harmonia Eu tô passando, mas eu tô meio que tirando também na hora, tá? Aí, se bemol Será Aí, Dó 7 Que ele é a bossa nova Será 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 Desculpa, é 2, 5 pro Ré menor Será Que ele é? Se quiser colocar, tá? Se quiser colocar, tá? Tá aí Depois, só o 7 Eu sei que ele não é Tá aí, de novo aqui, ó Olha a cabeleira do Cé, Cé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Cé, Cé Será que ele é? Será que ele é? Possa nova Será Será Que ele é? Não é Será Que é Algum Desculpa Do Não é Não é Que ele é? Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Aí tem Geralmente a galera faz essa frase aqui, né? Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Aí faz essa frasezinha aqui Deixa eu passar mais devagar a frase Sol, Fá, Mi, Ré Dó, Si, Bemol É a escala mesmo de Fá Lá, Sol, Fá Inclusive é o desenho de Fá Aqui do Cajete Mas isso é uma outra história Aí faz essa frase Essa é a primeira música A segunda é Cidade Maravilhosa Em Ré maior Olha aqui Onde é? Lá, Sete Cidade Maravilhosa Cheia de Quantos mil Olha de novo Pode fazer isso aqui Cidade Maravilhosa Coração Coração do meu Brasil Tô falando agora Cidade maravilhosa Cheia de Tem outros Tem outros, cara Tem vários marchinhos aí, cara Só pegar aí até nesse site de cifra mesmo Tá tudo certinho Eu acho Aí a marchinha, como vocês viram É esse lance mais da levada mesmo Que pega Porque a harmonia é bem tranquila Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe um like aí Para ajudar a entregar esse vídeo Esse conteúdo Para mais pessoas que assim como você Também gostam de cavaco Se você ainda não está inscrito no canal Se você ainda não está inscrito no canal Eu estou te observando Você pega as aulas aqui Sai saindo Finge Da onde João Sem braço aí Tá Atividades Pô Se inscreve aí Dá essa moral Clica no sininho das notificações também Para você ficar sabendo dos vídeos Mais rápido que todo mundo aqui do YouTube Que só vê vídeo não inscrito Que pega a aula e sai saindo Que deselegante Vai lá no Instagram também Leandro Lessa Oficial E me dá essa moral Dá um alô lá Fala que vem do YouTube Tá No TikToks também Leandro Lessa Oficial E não esquece Se você está vendo esse vídeo de cavaquinho Só porque você gosta Você tem um sonho Você acha isso muito distante Esquece Não existe essa distância toda Que você está achando na sua cabeça não O cavaquinho é um instrumento legal De se aprender Lógico que requer Um tempo Uma dedicação Mas você também Se dedica a jogar videogame Né cara Qual a pessoa que não joga nada hoje Se você não se dedica a videogame Você se dedica provavelmente A uma outra coisa Então eu te convido a conhecer O meu curso completo de cavaquinho Que é o cavaquinho Com Lessa 2.0 Onde eu tiro a pessoa do extremo zero E levo ela até o nível profissional No cavaquinho O curso custa só 97 estalecas E você pode pagar Em 10 vezes no cartão Com 2 cartões Pix Várias formas Só não aceita Aquele cartãozinho Que roda no metrô O trem Que é o famoso Rio card Aqui no Rio Tá Então vai lá na descrição Porque eu deixei o link lá Para você conhecer Tá bom Tamo junto Um abraço E é só o começo E é só o começo E é só o começo